Olá pessoas, hoje eu voltei e para trazer um dos vídeos mais pedidos por vocês, cobre jarras. Eu vou deixar linkado aqui no card vários outros modelos que eu já fiz para vocês assistirem também. Vamos fortalecer nossa amizade e eu te espero nas minhas outras redes sociais que estão aqui na tela. Gente, me sigam no Instagram, no Facebook, pois no Instagram sempre tem sorteio. No Facebook eu sempre deixo molde, deixo fotos mais detalhadas e aqui embaixo também fica a lista de todos os materiais que eu utilizei aqui. Agora eu te convido a dar uma pausa para se inscrever no canal, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. É de graça, viu? Se gosta desse assunto, deixa seu like, comenta o que você quer ver nos próximos vídeos, compartilha com suas amigas. Ah, se fizer algo que eu ensinei por aqui, poxa, me marca e usa a hashtag. Madá, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Cortei um pedaço de linha generoso, passei as duas pontas pela agulha e na outra ponta se formou essa argolinha. No lado avesso do tecido, eu vou começar dando um pequeno ponto. Vou passar a minha agulha por dentro dessa argolinha que se formou. Agora eu dou mais um pequeno ponto e eu giro a minha linha em volta da minha agulha duas vezes. Puxo. Pego a minha agulha, passo do lado avesso para o lado direito. Coloco cinco bolinhas na minha agulha, puxo esse material para a linha. Agora eu coloco quatro pérolas na agulha e também puxo para a linha. Vai ficar assim e eu vou esquecer as quatro últimas pérolas que coloquei. E vou voltar com a agulha de baixo para cima, por dentro apenas de uma. Essa última azulzinha clara que eu coloquei. Vai ficar assim. Agora eu coloco quatro bolinhas na minha agulha, puxo para a linha e vou contar seis pontos de máquina. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Entre o sexto e o sétimo, eu vou dar um pequeno ponto. Vai ficar assim. Agora eu passo com a minha agulha de cima para baixo apenas na primeira bolinha. A partir do segundo biquinho, eu vou colocar quatro pérolas, pois eu vou contar com essa que eu passei por dentro. Então, ao todo vão ficar cinco. Coloco quatro pérolas na agulha e puxo tudo para a linha. A minha linha inicial está saindo aqui. Eu vou esquecer as quatro últimas que coloquei. E vou passar com a minha agulha de baixo para cima apenas em uma pérola. Na última azul turquesa que coloquei. Coloco quatro bolinhas na agulha, puxo para a linha e vou contar seis pontos de máquina. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Entre o sexto e o sétimo, eu dou um pequeno ponto. Vai ficar assim e vou passar a minha agulha de cima para baixo apenas na primeira pérola. Agora, eu vou repetir todo esse processo até completar toda a circunferência do paninho. A minha linha está acabando e eu vou arrematar. Coloquei as quatro bolinhas na agulha e vou contar os seis pontos de máquina. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Entre o sexto e o sétimo, eu passo a agulha para o lado avesso do tecido. No lado avesso, eu dou um pequeno ponto. E passo a minha agulha por dentro dessa argolinha que se formou. Agora, eu vou dar mais um pequeno ponto. E eu vou girar a minha linha em volta da agulha duas vezes. Vou puxar, dou um pequeno ponto para fixar bem a linha e corto o excesso. Já dei um arremate inicial no lado avesso do tecido e já joguei a minha linha para o lado direito. Agora, eu vou passar a minha agulha de cima para baixo nessa primeira pérola. Vou continuar o bordado. Coloquei na minha agulha quatro bolinhas azuis e quatro pérolas azuis. Eu vou esquecer essas quatro pérolas e vou passar a minha agulha de baixo para cima apenas nessa última bolinha azul. Vai ficar assim. Coloco quatro bolinhas na minha agulha, puxo para a linha e vou contar seis pontos de máquina. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Entre o sexto e o sétimo, eu dou um pequeno ponto. Passo a minha agulha de cima para baixo apenas na última bolinha. E vou repetir todo esse processo. Cheguei ao final. E aqui pode acontecer com você o que aconteceu comigo. Aqui só tinha dez pontos de máquina. Então, o que eu fiz? Dividi cinco para um lado e cinco para outro. A minha linha inicial está aqui, saindo dessa pérola. E eu vou colocar as quatro bolinhas azuis. Coloquei as quatro bolinhas na agulha, puxo para a linha. Coloquei quatro pérolas, puxo para a linha. Aqui eu vou fazer tudo que eu já vinha fazendo. Vou separar essas quatro últimas pérolas e vou passar a minha agulha de baixo para cima apenas nessa bolinha. Para finalizar, eu coloco três bolinhas na agulha, puxo para a linha. E vou passar a minha agulha de baixo para cima na primeira bolinha que coloquei, do biquinho ao lado. Puxo. E se encaixa tudo no lugar. Agora, eu vou jogar a minha agulha para o lado avesso do tecido. Vou dar um pequeno ponto. Vou passar a minha agulha por dentro dessa agulha que se formou. Agora, eu dou mais um pequeno pontinho e giro a minha linha em volta da agulha duas vezes. Puxo. Dou um pontinho simples para esconder a pontinha da linha. Corto o excesso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri